E eu sei que tem um número grande de jovens que já terminou o ensino médio, que não conseguem o emprego, que fica se perguntando o que é que ele vai fazer, o que é que ela vai fazer. E eu quero dizer a vocês, o meu sonho é fazer a maior política de juventude que exista. De empreendedorismo, de política de cultura, de política de esporte, e eu tenho essa vice que é da Secretaria do Esporte, foi secretária executiva para nos ajudar em todas as políticas.